Você pode tropeçar E também eu posso errar Um tropeço é um tropeço Um erro e nada mais Reconheço Sem tropeço São só formas de aprender E já farão crescer Você pode tropeçar E também eu posso errar Um tropeço é um tropeço Um erro e nada mais Um tropeço é um tropeço Um erro e nada mais Oi amigos Olha, uma galinha de cor Vermelho A galinhazinha passeia E bota um ovo Cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz Olha aí Uma galinha de cor Azul A galinhazinha passeia E bota ovos E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos E os pintinhos fazem Olha, uma galinha de cor Verde 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 A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem Olha aí Uma galinha de cor Branco A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem Olá, herói! Oi, amigo! Herói! Vamos brincar de vejo-vejo Com os nossos amigos? Claro que sim! Vejo-vejo O que tem? Vejo uma janela da cor... Lilás! Quem é? Quem será? Vamos abrir a janela? Sim! Abrindo 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 Isso! É um cavalinho! Sim! Como faz o cavalinho? Ele gosta de trotar Como faz com a sua cauda? Tão se oculta balançar Como faz o cavalinho? Ele gosta de trotar Como faz com a sua cauda? E outra pessoa vai chamar E outra pessoa vai chamar Vejo-vejo O que tem? Vejo uma janela da cor... Amarela! Quem é? Quem será? Vamos abrir a janela? Sim! Abrindo 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 Isso! É um cachorrinho! Como faz o cãozinho? Como faz o cãozinho? Ele gosta de latir Como faz com a sua língua? Põe pra fora pra curtir Como faz o cãozinho? Como faz o cãozinho? Põe pra fora pra curtir Como faz com a sua língua? Põe pra fora pra curtir Põe pra fora pra curtir Chamar pessoas vai insistir Põe pra fora pra curtir Põe pra fora pra curtir Vejo-vejo O que tem? Vejo uma janela da cor... Azul celeste Quem é? Hum... Que estranho Vamos abrir a janela? Sim! Abrindo 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 Isso! É a tartaruga! Sim! Quem faz a tartaruga? Como é o seu caminhar? Como faz quando ela come? Acho que ela está com fome Como faz a tartaruga? Como é o seu caminhar? Como faz quando ela come? Acho que ela está com fome Que divertido brincar de vejo-vejo Amigos, querem assistir mais vídeos como esse? Sim! Herói, vamos? Claro que sim! As rodas duas giram sem parar Sem parar, sem parar As rodas duas giram sem parar Pela cidade As portas do bolso se abrem e fecham Se abrem e fecham Se abrem e fecham As portas do bolso se abrem e fecham Se abrem e fecham A buzina do bolso faz plim, 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 plim Swish, 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 swish As crianças do bolso sobem e descem As crianças do bolso sobem e descem As crianças no bolso comem As crianças no bolso comem As crianças dormem e descem As crianças dormem e descem O motorista faz O motorista faz As crianças acordam sim, sim, sim Sim, 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 sim As crianças acordam sim, sim, sim Sim, sim, sim A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma família que é numerosa A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma família que é numerosa Quem quer conhecer a mamãe da vaca Laura? A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma mamãe que se chama Rosa A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma mamãe que se chama Rosa E ela faz... Quem quer conhecer o papai da vaca Laura? Eu! A vaca Laura, a vaca Laura Tem um papai que se chama Cláudio A vaca Laura, a vaca Laura Tem um papai que se chama Cláudio E ele faz... Quem quer conhecer o irmão da vaca Laura? Eu! A vaca Laura, a vaca Laura Tem um papai que se chama Laura Tem um papai que se chama Laura A vaca Laura, a vaca Laura Tem um papai que se chama Laura E ele faz... Quem quer conhecer a irmã mais nova da vaca Laura? Eu! A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma irmãzinha que se chama Clara E ela faz... A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma irmãzinha que se chama Clara E ela faz... Uuuu! Quem quer conhecer a vaca Laura A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma irmãzinha que se chama Lola A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma irmãzinha que se chama Lola E ela faz... Uuuu! Quem quer conhecer o vovô da vaca Laura? Eu! A vaca Laura, a vaca Laura Tem um vovô que se chama Lito A vaca Laura, a vaca Laura Tem um vovô que se chama Lito E ele faz... Uuuu! Amigos, agora que conhecemos a família da vaca Laura Vamos cantar de novo! A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma família que é numerosa A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma família que é numerosa E fazem... Uuuu! Muah 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 muah... A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nascem um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem Sim, é a coruja! A coruja, a coruja Ela faz... Muuu Ela faz... Muuu Não, coruja! Você errou! Isso é uma vaca! A coruja, a coruja Ela faz... Ela faz... Muuu Ela faz... Muuu Não, coruja! Você errou! Isso é uma alveia! Muuu A coruja, a coruja A coruja, a coruja Ela faz... Ela faz... Muuu Muuu Não, coruja! Você errou! Isso é uma galinha! A coruja, a coruja Ela faz... Ela faz... Muuu Ela faz... Muuu Não, coruja! A coruja, a coruja Ela faz... Muuu Ela faz... Muuu Sim! Essa é a coruja! Muuu Todos em silêncio Como a coruja Que faz... Muuu Que faz... Muuu Muito bem, coruja! E não se esqueça Que errar faz parte Porque é errando O que se aprende Foi errando O que aprendemos Os sonhos De outros animais Não é verdade? Sim! Muuu Hora do banho Tomar banho Tomar banho Sim, sim, sim Sim, sim, sim Adoro tomar banho Adoro tomar banho Claro que sim Claro que sim Eu lavo minha cabeça Eu lavo minha cabeça Sim, sim, sim Sim, sim, sim Adoro tomar banho Adoro tomar banho Claro que sim, claro que sim Eu lavo minhas orelhas, eu lavo minhas orelhas Sim, 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 sim Adoro tomar banho, adoro tomar banho Claro que sim, claro que sim Eu lavo meus braços, eu lavo meus braços Sim, 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 sim Adoro tomar banho, adoro tomar banho Claro que sim, claro que sim Eu lavo meu umbigo, eu lavo meu umbigo Sim, 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 sim Adoro tomar banho, adoro tomar banho Claro que sim, claro que sim Eu lavo meus joelhos, eu lavo meus joelhos Sim, 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 sim Adoro tomar banho, adoro tomar banho Claro que sim, claro que sim Eu lavo meus pés, eu lavo meus pés Sim, 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 sim Adoro tomar banho, adoro tomar banho Claro que sim, claro que sim Claro que sim Enjago a minha cabeça, enjago a minha cabeça Sim, 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 sim Enjago as minhas orelhas, enjago as minhas orelhas Claro que sim, claro que sim Enjago os meus braços, enjago os meus braços Sim, 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 sim Enjago o meu umbigo, enjago o meu umbigo Claro que sim, claro que sim Enjago os meus joelhos, enjago os meus joelhos Sim, 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 sim Enjago os meus pés, enjago os meus pés Claro que sim, claro que sim Hora de me secar, hora de me secar Sim, 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 sim Adoro me secar, adoro me secar Claro que sim, claro que sim Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta Cinquenta patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe pata diz, quá, 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 quá Mas só quarenta patinhos voltaram de lá Dez, vinte, trinta, quarenta Quarenta patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe pata diz, quá, 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 quá Mas só trinta patinhos voltaram de lá Dez, vinte, trinta para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe pata diz, quá, 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 quá Mas só vinte patinhos voltaram de lá Dez, vinte, vinte Dez patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe em pata diz Quá, 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 quá Mas só dez patinhos voltaram de lá Dez! Dez patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe em pata diz Quá, 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 quá Mas nenhum patinho ela viu voltar Mamãe em pata triste foi passear Além das montanhas foi procurar A mamãe em pata diz Quá, 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 quá E os cinquenta patinhos ela viu voltar Cinquenta patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe em pata diz Quá, 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 quá E todos os patinhos ela viu voltar Venham todos dançar o Aram-Sam-Sam 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 Guli-Guli-Guli-Guli-Guli-Ram-Sam Aram-Sam-Sam-Sam Aram-Sam-Sam Guli-Guli-Guli-Guli-Guli-Guli-Guli-Ram-Sam-Sam Aram-Sam-Sam Um pouco mais rápido Aram-Sam-Sam Vamos mais rápido Aram-Sam-Sam Aram-Sam-Sam Vamos Vamos! Vamos mais rápido! Sai daí cabrita cabrita, sai daí desse lugar! Sai daí cabrita cabrita, sai daí desse lugar! Vamos lá chamar o burro Pra ele trazer a cabrita Vamos lá chamar o burro Pra ele trazer a cabrita O burro não quer trazer a cabrita Cabrita não quer sair daí Sai daí cabrita cabrita, sai daí desse lugar! Sai daí cabrita cabrita, sai daí desse lugar! Vamos lá chamar o rato Pra ele trazer o burro Vamos lá chamar o rato Pra ele trazer o burro O rato não quer trazer o burro O burro não quer trazer a cabrita Cabrita cabrita, não quer sair daí Sai daí cabrita cabrita, sai daí desse lugar! Sai daí cabrita, sai daí desse lugar! Sai daí cabrita cabrita, sai daí desse lugar! Vamos chamar o cachorro Pra ele trazer o cachorro Pra ele trazer o gato Pra ele trazer o gato O cachorro não quer trazer o gato O gato não quer trazer o rato O rato não quer trazer o burro O burro não quer trazer a cabrita Cabrita cabrita, não quer sair daí! Sai daí cabrita cabrita, sai daí desse lugar! Sai daí cabrita cabrita Sai daí desse lugar Vamos lá chamar o pato Pra ele trazer o cachorro Vamos lá chamar o pato Pra ele trazer o cachorro O pato não quer trazer o cachorro O cachorro não quer trazer o gato O gato não quer trazer o rato O rato não quer trazer o burro O burro não quer trazer a cabrita Cabrita não quer sair daí! Sai daí cabrita cabrita Sai daí desse lugar Sai daí cabrita, cabrita Sai daí desse lugar Vamos lá chamar o herói Pra ele trazer o pato Vamos lá chamar o herói Pra ele trazer o pato O herói sim quer trazer o pato O pato quer trazer o cachorro O cachorro quer trazer o gato O gato quer trazer o rato O rato quer trazer o burro O burro quer trazer a cabrita E a cabrita já saiu Já saiu cabrita, cabrita Já saiu desse lugar Já saiu cabrita, cabrita Já saiu desse lugar Um, dois, três, quatro, cinco Cinco patinhos foram passear Perto do morro e mais pra lá Mamãe pato disse Quá, 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 quá E só viu quatro deles voltar Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram passear Perto do morro e mais pra lá Mamãe pato disse Quá, 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 quá E só viu quatro patinhos foram passear Perto do morro e mais pra lá Mamãe pato disse Quá, 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 quá E só viu quatro patinhos foram passear Perto do morro e mais pra lá Mamãe pato disse Quá, 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 quá E não viu nenhum deles voltar Triste mamãe pato foi passear Perto do morro e mais pra lá Mamãe pato disse Quá, 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 quá E os cinco patinhos ela viu voltar Cinco patinhos foram passear Perto do morro e mais pra lá Mamãe pato disse Quá, 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 quá E os cinco patinhos ela viu voltar As rodas do tune girando vão Girando vão Girando vão Girando vão As rodas do tune girando vão Girando elas vão O motorista do tune é o herói É o herói É o herói O motorista do tune é o herói É o herói As portas do tune fazem Tic 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 T O motorista doutuni é o herói, é o herói, é o herói O motorista doutuni é o herói, é o herói, é o herói Vamos todos dançar o Aram, Sam, Sam, Desfruta! Sim! Aram, Sam, Sam, Aram, Sam, Sam, Guli, 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 Ram, Sam, Sam Aram, Sam, Aram, Sam, Sam, Guli, 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 Ram, Sam, Sam Agora, Melancia! Aram, Sam, Sam, Aram, Sam, Sam, Guli, 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 Ram, Sam, Sam Aram, Sam, Aram, Sam, Guli, 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 Ram, Sam, Sam Melancia, maçã Guli, 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 ram, sam, sam Agora, morango! Sim! Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Morango, morango Guli, 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 ram, sam, sam Morango, melancia, maçã E agora, banana! Banana, banana Morango, melancia, maçã E agora laranja! Sim! Aram, sam, sam, aram, sam, sam Laranja, laranja Guli, 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 guli Laranja, laranja Banana, morango Melancinha, maçã Guli, 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 ramsamsam Sim! E agora todas as frutas! Aramsamsam, aramsamsam Guli, 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 ramsamsam Laranja, banana, morango, melancia, maçã Guli, 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 ramsamsam Laranja, banana, morango, velucinha, maçã Cule, 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 rã, rã, rã A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda Ela faz Que divertido, amigos! Como a Laura cantaria? Que divertido, não é mesmo? Vamos cantar com as letras A, E, I, O, U Agora com a letra E Agora com a letra I Agora com a letra O Agora com a letra U Mo, 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 mo Oito macaquinhos foram passear Oito macaquinhos foram passear Fazendo careta para o crocodilo Fazendo careta para o crocodilo Você não me pega, você não me pega E o crocodilo bem faminto ANDA, VEM DEVAGASINHO I-HÁ, ASSUSTA UM I-HÁ, ASSUSTA OUTRO Irá, assusta um Irá, assusta outro E quantos macaquinhos sobraram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis macaquinhos foram passear Seis macaquinhos foram passear Fazendo careta para o crocodilo Fazendo careta para o crocodilo Você não me pega, você não me pega 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 E o crocodilo bem malvado E o crocodilo bem malvado Anda, bem devagarzinho Anda, bem devagarzinho Irá, assusta um Irá, assusta outro Irá, assusta um Irá, assusta outro E quantos macaquinhos sobraram? Um, dois, três, quatro Quatro macaquinhos foram passear Quatro macaquinhos foram passear Fazendo careta para o crocodilo Fazendo careta para o crocodilo Você não me pega, você não me pega Você não me pega, você não me pega Você não me pega, você não me pega E o crocodilo bem malvado E o crocodilo bem malvado Anda, vem devagarzinho Anda, vem devagarzinho E rá, assusta um E rá, assusta outro E rá, assusta um E rá, assusta outro E quantos macaquinhos sobraram? Um, dois Dois macaquinhos foram passear Fazendo careta para o crocodilo Você não me pega, você não me pega E o crocodilo bem malvado Anda bem devagarzinho Ihá, assusta um Ihá, assusta outro Ihá, assusta um Ihá, assusta outro E quantos macaquinhos sobraram? Zero! Uou! Atenção, atenção Que levante a mão quem está me escutando Vamos todos! Levantem as mãos! Muito bom! Agora sim! Quando eu falar Que levante a mão quem é cachorrinho Vocês vão me responder Au, 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 au Agora é com vocês Au, 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 au E se eu disser Que levante a mão quem é ovelhinha? Mãe, 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 mãe Muito bem! E se eu disser um passarinho? Piu, 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 piu Muito bem! Agora vamos cantar Que levante a mão quem é cachorrinho Au, 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 au Que levante a mão quem é ovelhinha Mãe, 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 mãe Que levante a mão quem é cavalinho Que levante a mão quem é um patinho Quá, 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 quá E levante a mão quem é uma vaquinha Mãe, 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 mãe E levante a mão quem é passarinho Piu, 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 piu Viva! Muito bem, criançada! Vamos cantar de novo? Sim! Vamos! Que levante a mão quem é cachorrinho Que levante a mão quem é ovelhinha Mãe, 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 mãe Que levante a mão quem é cavalinho Que levante a mão quem é um patinho Quá, 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 quá Que levante a mão quem é uma vaquinha Mãe, m ahora, m21 Que levante a mão quem é passarinho Piu, 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 piu Muito bom, criançada! Uma salva de palmas pra quem fez o som do cachorrinho Da ovelhinha, do cavalinho Do patinho, da vaquinha e do passarinho E agora, que levante a mão quem fez todos os sons Procurando um leão Procurando um leão Procurando um grandão Procurando um grandão Não tenho medo Não tenho medo Olha quantas flores Olha quantas flores Que lindo dia! Que lindo dia! É um rio! É um belo rio! Não consigo atravessar Não consigo atravessar Não tem como contornar Não tem como contornar O que podemos fazer? Já sei! Nós podemos nadar! Pronto! Já atravessamos! Já atravessamos! Muito bem! Isso! Procurando um leão Procurando um leão Procurando um leão Procurando um grandão Procurando um grandão Não tenho medo Não tenho medo Olha quantas flores Olha quantas flores Que lindo dia! Lindo dia! Que lindo dia! Que lindo dia! Oh, oh! Oh, oh! É uma árvore É uma árvore muito grande Não consigo atravessar Não consigo atravessar Não tem como contornar Não tem como contornar O que podemos fazer? Hum, já sei! Teremos que escalar! Vamos! Pronto! Nós já escalamos! Muito bem! Procurando um leão Procurando um leão Procurando um grandão Procurando um grandão Não tenho medo Não tenho medo Olha quantas flores Olha quantas flores Que lindo dia! Que lindo dia! Oh, não! Como está escuro! O que é isso? Uma caverna grande? Não consigo atravessar Não consigo atravessar Não tem como contornar Não tem como contornar O que podemos fazer? Já sei! Temos que entrar nela! Vamos! Oh, oh, oh! O que é isso? São orelhas Uma cauda E bigodes! É um leão? É um leão! Corre! 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 Ah! Corre! Corre! Porquinhos, vamos todos a brincar Imitando os seus sons Que eles fazem ao caminhar Como faz o porquinho Na lama gosta de andar Como faz com a sua cauda Enroladinha balançar Como faz o porquinho Na lama gosta de andar Como faz com a sua cauda Enroladinha balançar Como faz a galinha Gosta de cacarejar Quando ela fica brava É assim que ela faz Como faz a galinha Gosta de cacarejar Quando ela fica brava É assim que ela faz Como faz a vaquinha Como é seu caminhar Como é que ela muge Como é que ela faz Como faz a vaquinha Como é seu caminhar Como é que ela muge Como faz a ovelhinha Como faz a ovelhinha Ela gosta de cacarejar Ela gosta de pular Como é que ela fala É assim que ela muge Como os animazinhos Vamos todos a brincar Imitando os seus sons Que eles fazem ao caminhar Como os animazinhos Vamos todos a brincar Imitando os seus sons Que eles fazem ao caminhar Vamos ao caminhar Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Violeta Oh, não! Oh, não! Oh, não! Amarelo Oh, não! Oh, não! Oh, não! Azul Oh, não! Oh, não! Vermelho Verde Um elefante se equilibrava em uma teia de aranha E como via que ela resistia Foi chamar outro elefante Um cavalo! Como via que ela resistia Foi chamar um cavalo Um cavalo se equilibrava em uma teia de aranha E como via que ela resistia Foi chamar outro cavalo Hã? Ah? Ah! Ah! Uma vaca! Como via que ela resistia Fui chamar uma vaca Uma vaca se equilibrava em uma teia de aranha E como via que ela resistia Foi chamar outra vaca Ahn? Hã? Uma ovelha! Como via que ela resistia Foi chamar uma ovelha Uma ovelha se equilibrava Em uma teia de aranha E como via que ela resistia Foi chamar outra ovelha Sim! Um cachorrinho! Como via que ela resistia Foi chamar um cachorrinho Um cachorrinho se equilibrava Em uma teia de aranha E como via que ela resistia Foi chamar outro cachorro Um pato! Um patinho se equilibrava Em uma teia de aranha Como via que não resistia Não chamaram outros animais Se você está contente, bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar pra toda gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Se você está contente Vai dançar Se você está contente Vai dançar Se você está contente Quer mostrar pra toda gente Se você está contente Vai gritar Se você está contente Vai gritar Se você está contente Vai gritar Se você está contente Quer mostrar pra toda gente Se você está contente Vai gritar Tchau!